Aonde foi parar a sua razão? Já são quatro da madrugada Logo mais o síndico vai chamar Será que dá pra sussurrar mais baixo? É o Bruno França de Itaú, batete do Brasil para o mundo Sei que tá bom, mas os vizinhos vão ouvir Era pra ser discreto, já que agora não é mais É o Bruno França de Itaú, batete do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho, a gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Itaú, batete do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho, a gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Itaú, batete do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho, a gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Itaú, batete do Brasil para o mundo Será que dá pra sussurrar mais baixo? Sei que tá bom, mas os vizinhos vão ouvir Era pra ser discreto, já que agora não é mais É o Bruno França de Itaú, batete do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho, a gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Itaú, batete do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho, a gente faz amor de novo e de novo Enquanto eles vão pro trabalho, a gente faz amor de novo e de novo Enquanto eles vão pro trabalho, a gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Itaú, batete do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho, a gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Itaú, batete do Brasil para o mundo É o Bruno França de Itaú, batete do Brasil para o mundo É o Bruno França de Itaú, batete do Brasil para o mundo